Já são cinco dias de uma espera que parece não ter fim. Marcivon Ribeiro dos Santos, de 48 anos, foi sequestrado quando saía de casa para levar os filhos na escola, em Iporá, no interior do estado. Dois homens chegaram em uma moto e obrigaram o comerciante a entrar no porta-malas do próprio carro. Ele foi levado pelos criminosos e até agora não foi mais visto. O veículo foi encontrado no mesmo dia, em uma estrada de terra. Aí a gente fez o boletim de ocorrência, achamos o carro dele, a dona da fazenda ligou para falar que o carro estava lá e ele estava atrapalhando a passagem e que tinha que tirar. Porque até então ninguém sabia do que estava acontecendo naquele momento. As câmeras de segurança da casa de Marcivon não estavam funcionando no dia do sequestro. A polícia agora procura em outros imóveis imagens que podem ajudar na identificação dos bandidos. A namorada de Marcivon disse que ele é uma pessoa tranquila e que não tem desavenças, mas que no ano passado ficou preso três dias por tráfico de drogas. Ele é muito, assim, medroso. Se ele estivesse recebendo alguma ameaça, ele já tinha mudado de casa, que é a casa que ele mora, é alugada. Já tinha mudado de casa, já tinha trocado de aparelho de telefone, já tinha feito muita coisa para evitar um acontecimento desse tipo. Os filhos de 13 e 15 anos presenciaram quando o pai foi colocado à força no porta-malas e levado pelos criminosos. A família inteira está abalada com tudo o que aconteceu. A esperança é encontrar Marcivon com vida. Muita angústia, porque a cabeça fica mil. Ele tem filho, gente. Os filhos dele estão preocupados com ele. Eu estou desesperada, preocupada com ele. Eu tenho a minha esperança, a minha fé em Deus, que ele está vivo e que ele vai voltar para casa. Obrigada. 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 Obrigada.